Paulo André reage aos comentários de suposto afer com Sabrina Sato, apresentadora está solteira desde o fim do casamento com Duda Nagli, com quem tem Zoé. O ex-BBB e atleta Paulo André usou as redes sociais para comentar os rumores de que estaria vivendo um romance com Sabrina Sato. Recomendo para a galera que está vivendo um romance de leve a fazer um convite para ir ver a lua, ouvindo a lua eu a você, porque a lua está muito linda, começou ele se referindo ao single de sua carreira na música. Música Legenda Adriana Zanotto